O cotidiano tem foco permanente na alegria. A satisfação pede mudança de comportamento, coragem para transformação e renascimento para oportunidades. O tempo é de refletir sobre as prioridades, aperfeiçoar habilidades e competências e partilhar esperança. Focar em atitudes humanas e solidárias se faz necessário para uma vida mais bela. A Crônica Especial de Luiz Antônio Monteiro fecha o nosso encontro de hoje. Rede Vida, a boa notícia faz bem todo dia. É isto. Paz e bem. Domingo é o dia da esperança. Céu, sol e cinema. Dia de levar na missa a criança. Nadar no mar. Caminhar com calma. Partilhar o riso. Ver o time jogar, torcer para ganhar. Churrasco no almoço e pizza no jantar. Todo domingo eu não me canso de pensar. A guerra me afeta por inteiro. E me interessa saber o que posso fazer. Domingo é o dia da esperança. Ler, ver e fotografar. Criar a cultura da aliança. Ouvir o coração radiante. Descobrir os segredos dos sonhos. Trazer da memória alegrias maiores. Conhecer algo de novo e visitar o avô. Domingo é dia de admirar o carinho, o cuidado e a cadência. Sentir que a semente é sinal de sorte e sorriso. A esperança de colher. E entender que Deus está presente. Há um prazer em ver que domingo é dia da esperança. Para assistir no canal da família o programa Vida Bela. Luiz Antônio Monteiro para a Rede Vida. Paz e bem. Música Música Legenda Adriana Zanotto